Então, a CLT foi apresentada como uma demonstração de que o Brasil poderia dar uma contribuição importante sobre direitos sociais quando sentasse na mesa dos vencedores ao final da guerra. Bem, da perspectiva do nosso nacionalismo metodológico tradicional, quer dizer, dessa tendência a gente olhar muito para dentro da história do país, a CLT é vista normalmente como um desenvolvimento lógico do processo de fortalecimento da regulação estatal das relações de trabalho, que foi desencadeada a partir de 30, já com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mas quando a gente vê a CLT em comparação com o que está acontecendo em diversas partes do mundo naquele mesmo período, é possível argumentar também que ela expressa uma conexão entre os sacrifícios que foram impostos aos trabalhadores durante o esforço de guerra, a economia de guerra, e a promessa de que quando a paz chegasse, eles poderiam descontar o cheque patriótico, como disse o historiador Jeff Eley, analisando as origens do Estado de Bem-Estar Social no mesmo período no Reino Unido. Naquele momento, em 1943, já estava claro que os aliados seriam vitoriosos na guerra e havia um intenso processo de troca de experiências entre governos e organizações internacionais que estavam envolvidos na criação das novas instituições multilaterais do pós-guerra. Então, assim como ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, quando foi criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, existia ali naquele momento, já de final da Segunda Guerra, uma percepção de que a criação de sistemas de seguridade social seria fundamental para segurar uma paz duradoura no mundo. E do ponto de vista das potências capitalistas, isso também era fundamental para evitar o avanço do comunismo. Então, o Brasil tinha uma posição bastante ambígua naquele momento, porque de um lado a Constituição do Estado Novo, seis anos antes, tinha copiado trechos da Carta do Lavoro de Mussolini, um documento básico do fascismo, mas quando a CLT foi promulgada, o país estava em guerra contra a Itália e a Alemanha e estava aliado aos Estados Unidos e a Inglaterra, estava no bloco aliado. Então, a CLT foi apresentada como uma demonstração de que o Brasil poderia dar uma contribuição importante sobre direitos sociais quando sentasse na mesa dos vencedores ao final da guerra. Mas a implementação da legislação também ficou inicialmente a cargo do Conselho Nacional do Trabalho, que era presidido pelo Filinto Miller, que era um notório fascista, o fascista mais publicamente reconhecido dentro do Estado Novo. E, ao mesmo tempo, o título quinto da CLT, que trata da organização sindical, ele mantinha os sindicatos atrelados ao Estado, sem organização local de trabalho, proibidos de fazer greve e de criar centrais sindicais. Ou seja, havia, para usar uma expressão que mais tarde foi utilizada ao final da ditadura militar de 1964, um entulho autoritário que permanecia dentro da CLT, enquanto, por outro lado, ela reconhecia e consolidava um amplo espectro de direitos aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Apesar das suas contradições internas, que eu já mencionei, a CLT representa, acima de tudo, o reconhecimento de que os trabalhadores possuem certos direitos fundamentais amparados no ordenamento jurídico nacional. Ou seja, como diz o próprio nome, ela consolida o entendimento de que a contratação da força de trabalho não pode ser regida apenas pela relação de mercado individualizada entre patrão e empregado. Esse reconhecimento oficial alimenta aquilo que a Maria Célia Paoli denominou de crença simbólica nos direitos. Ou seja, a luta para que as promessas da lei se convertam em avanços concretos nas condições de vida de trabalho, além do respeito à dignidade da classe trabalhadora. Em contextos democráticos, como aconteceu no pós-guerra, isso pode desencadear fortes ondas de mobilização pelo cumprimento da lei, pela expansão e generalização dos direitos que estão previstos em lei, e até mesmo por reformas sociais de caráter mais estrutural, como as reformas de base que entraram na agenda política do país a partir do início dos anos 60 e que foram reprimidas com o golpe de 1964. Legenda Adriana Zanotto